Pô, eu acho que vou pedir minha lasanha e jogar aranha com vocês, vou fazer isso mesmo. Pedir, vamos jogar aranha enquanto não chega minha lasanha, vai. A senha é lasanha. Bora. Bom, é agora que a gente vai aprender o que as skills fazem. Precisa fazer gota? É obrigado? Gir, tem quatro habilidades. Bom, tá rodando um pouco de CC aí, né? Colou um pouquinho de CC, só um pouquinho. Tem algum giro pro pau urso? É, é, é. Ih, estou preso. E vai ser, agora. Ui, tem Serafine. Worth, essa skill parece muito roubada. Ah, gastei meu negócio. Essa aí é minha passiva. Ah, essa barrinha é minha passiva. Vamos ver quando é herfada a Serafine. Sofre 120% do dano. Causa 85%. A tartaruga é forte também. Se eu usar a tartaruga de novo. Tá. Tem dia, tem dia. Eita. Vai, tempestade. Ah, não consegui soltar minha tempestade. Tava com o down. E vai ser agora. Isso. Ashe louca. Vixi. Eip. Eip. E aí 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 É a tempestade, soube? Não, continua. Fipe forte. Cara, olha o dano. A p*** da Samira. Não tá sendo agora. A Tataruga me cura, né, quando eu uso ela bupada. Conseguiram sobreviver lá atrás? Nossa, atrás é rádios. Tá fazendo PDL? Vocês já sabem que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, né? Não sabe? Então se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum. Eu tô toda hora usando o urso pra sair da base sem querer, bufado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não O que é isso? O que é isso? Nossa, mira! Que isso? Não morreu? Que quebrou demais de item. Esse item é meio bait. Você acha que eu vou ficar sem mana? Eu não acho que eu vou ficar sem mana. Eu não vou ficar sem mana. De novo eu saio usando o urso sem querer da base. Eu não sei porque eu tô fazendo isso. Eu não acredito. Eu não acredito! Eu não acredito! Porra! Ahn! Olha outro lado! Então eu vou ficar. Olha esse slow. Oh, usei de novo. Tá bugado. É só com o urso que eu uso sem querer. Olha a Ashe. Ah, tem um TF. Eu achei que fosse do meu time o TF. Não saio. Não pode me bater. Eu saio. Me dá muito dano. Não dá. Não. 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 Olha, gastei de novo! Como é que eu faço isso sem querer? Que loucura! Olha, gastei de novo! Engraçado! Uuuuh! Tá valendo o PDL! Tinha que ser ouro, né? Tinha que ser os ouros desesperados pra ganhar oran... Aperte! 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 Aperte!